Realmente eu não tenho muita sorte. E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tinha postado um vídeo pra vocês, porém o vídeo foi bloqueado no mundo inteiro. O YouTube só bloqueou o vídeo. Eu tinha reagido a algumas skills e alguns gols do Brahimi, aquele jogador do Porto, porém o YouTube bloqueou o vídeo, então vocês não vão ver o vídeo. Então hoje eu vou reagir junto com vocês a torcida do Porto, do Benfica e do Sport. Eu sei que Portugal tem muito mais time, porém a galera que é inscrito no canal, a maioria são torcedores desses times, então eu vou reagir a esses três times, tá? Então os três vídeos são do mesmo canal, que é o canal O Canto das Torcidas, que é um canal muito foda, ele traz vídeos de todo tipo de torcida no mundo inteiro. Então bora começar, antes não esquece de me seguir no Instagram, Thiago Leão Eltics, segue lá que é muito importante e vamos começar pelo Porto, aqui ó, visto de azul e branco. Gol! Tá, torcida na rua. Eu acho que os outros dois vídeos são só as torcidas no estádio. Esse aqui do Porto, eu acho que é o único da rua. O bom é que ele é legendado já, né? O cara tá em cima de um alce, viu? Que lindo! É legendado em português e inglês, da hora, né? Vamos lá! Filmado por Miguel Tegueiro. Ale, 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 ale. Nossa, acho muito da hora que eu não conheço o Bruno. Tá aqui, ó. Ó, eu sou torcedor do Corinthians, né? Acho que é bem visível isso. Mas, cara, é muito bonito ver torcida, né? Tipo, de qualquer time. É bonita essa paixão, né? Que o ser humano tem por futebol, mano. Vamos confessar, você pode ser torcedor de qualquer time. Eu acho muito da hora, velho. Tanto que eu vejo dos times aí, eu acho muito foda. Mas eu não sou torcedor, né? Ó, no metrô, velho. Filmado por JGV Produções. Nossa, é lotado o metrô, velho. Tá leza? Nossa, foda, mano. Eu acho muito bonito, mano. Teve uma... Acho que foi em 2012. Foi em 2012. Quando o Corinthians foi pro Mundial, né? Que eu fui jogar contra o Chelsea. A torcida do Corinthians invadiu o aeroporto, mano. Eu acho muito foda quando a torcida invade, tipo... Não o estádio, mas outros locais também. Tá, agora a gente já viu um pouquinho da torcida do Porto. Cantando o visto de azul e branco. Agora vamos ver. Agora vamos ver do Benfica. Dizem que somos loucos da cabeça. Do mesmo canal. Canto de torcidas. Então, bora lá. Agora é na arquibancada. Olha, o pessoal tá tudo de costas. Todo mundo sentado no estádio. A galera vai cantando. Galera, vamos assistir o jogo. Vocês ficam cantando de costas. Nossa! Olha o tanto de gente. Vou ficar de costas aqui também, né? Vou fazer igual aos caras. Tem que entrar no clima, né, pô? A polícia só olhando ali. Acabou já. Esse daqui é mais curtinho. Tá, a gente já viu do Porto, do Benfica. E agora vamos ver do Sporting. O mundo sabe o que. O mundo sabe o que. Olha, no estádio também. Bonito, estádio. Mais calma essa música. Tenho saudade dessas bandeiras no Brasil, mano. Acho que tá proibido nos estádios, né? É tão lindo, eu acho, velho. Quando a torcida tá cheia de bandeira aqui. Olha só. Ah, fica muito foda. Olha só. Da hora demais, velho. Diretivo Ultras. Tá, mas por trás do bandeirão. Que da hora. O pessoal cantando por trás. Bom, galera, eu acho que já deu quase dois minutos também. Vi um pouco de cada torcida. E, cara, como eu já falei, eu não sou torcedor de nenhum time de Portugal, tá? Eu acho bonito o futebol, mano. Eu acho muito bonito. Eu queria muito que alguma empresa aí, alguma loja, mandasse uma camisa do Porto, uma do Benfica e uma do Sporting, tá? Tô só jogando no ar aqui, né? Se alguém tiver assistindo, for dono de alguma loja e quiser mandar, pode mandar. Ah, entre em contato aí. Não, mas é sério. Eu acho muito bonito. Camisa, torcida, tipo, o futebol em si. Eu acho muito da hora também esses cantos que a torcida cria, né? Pode ser criado do zero ou quando eles pegam também de alguma música e faz meio que uma paródia pra cantar no estádio também. Eu acho muito da hora. E essa ideia de eu reagir a torcidas aí foi de vocês inscritos, então comentem aí ideias de vídeo pra mim trazer, que eu olho, assim, de todo mundo e se eu achar da hora a ideia, eu trago. Então, muito obrigado, galera, que comentou pra mim fazer isso, que eu achei muito da hora essa ideia. Vou tentar trazer uma parte 2, se vocês quiserem, de outras músicas dele também. E parabéns ao canal Canto da Torcidas, porque, mano, eu acho muito da hora o trabalho de vocês. Vocês fazem de um monte de canal, então parabéns de verdade. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem uma parte 2, comentem, deixem o like, seguem o Instagram, Thiago Leonel Ticos, é muito importante. Lembrando que hoje eu ia trazer o vídeo do Brahimi, então não comentem em trás o react do Brahimi, porque eu tentei trazer, porém foi bloqueado no mundo inteiro, então desculpa. Então é isso, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau!